A Galeria do Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça recebe a exposição coletiva Momentos em Movimento. Cerca de 90 obras compõem a mostra. Os copos sujos de tintas que formam uma torre representam o trabalho desenvolvido por artistas plásticos. A instalação, que ganhou o nome 1550 Momentos Felizes, reúne todos os potes que a Lizelena Dalla Corte utilizou com os alunos. Depois de uma longa trajetória individual, Lizelena abriu o próprio ateliê para ensinar a arte da pintura, gravura, colagem, estamparia e serigrafia. Quando eu decidi, não, vou começar a ensinar, foi assim, abriu-se o mundo, eu senti um amadurecimento muito grande do meu trabalho e a gente divide experiências, a gente troca muita coisa, então só veio agregar o meu trabalho como artista e como pessoa. Dos encontros surgiram obras de arte que agora estão em cartaz no Espaço Cultural do STJ. A exposição coletiva Momentos em Movimento é formada pelo trabalho de 13 artistas de diferentes gerações. Esses cinco quadros com desenhos abstratos foram feitos por uma criança de 4 anos. Ao lado, as telas ganharam cor pelas mãos da mãe da menina, a servidora do STJ, Bibiana Agendes. Justamente na pandemia ela era bem pequena e a gente queria extravasar, né, esse lado que estava recolhido sem poder frequentar uma escola e tudo. Então a gente começou a estimular, larguei aquarelas para ela fazer e um dia eu pedi para ali se abriria o ateliê para a gente tentar fazer uma experiência para ver como que ia ser. E foi sensacional, foi uma pintura dos pés à cabeça, literalmente. Então assim, eu acho que na medida em que isso é prazeroso para ela, ela sempre vai ser estimulada para isso, né, então eu só tenho a agradecer essa chance. Do abstrato passando por paisagens, animais e frutas. Cada artista colocou a própria personalidade e os gostos nas obras. A Juliana Rangel conta que tem uma paixão especial pelo quadro de Caju que pintou. E está feliz por ter sido aluna da Liz Helena. Pra mim foi uma especialização, assim, é uma capacitação em estamparia, a minha profissão, eu sou engenheira têxtil, então eu busquei uma capacitação da estamparia, né, que é uma parte da minha profissão. Então, enfim, cada módulo foi muito especial e eu me vi no ateliê da minha avó, eu rememorei a minha infância, minha avó era artista plástica, então eu sentia o cheiro, eu revivi muitas coisas afetivas, além da minha capacitação profissional, então foi muito especial. A mostra pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete horas da noite, até o dia 21 de julho. Venha conferir! Tchau!